Há um esforço, há um esforço para nós criarmos uma autoridade fiscal independente no Congresso Nacional para que ela seja referência nessas matérias. Tudo que nós tivermos que votar, ela diga qual é o impacto, qual é a consequência, se isso consulta ou não ao interesse do país, para que dessa forma o legislativo tenha um rumo e colabore sempre com uma saída. Está precisando de um especialista para ter essa resposta, presidente? É que todo o parlamento do mundo, sem exceção, do mundo democrático, ele tem uma instituição fiscal independente, que é para dar uma referência ao parlamento toda vez que tiver que analisar uma matéria que impacte. E aqui no Brasil nós precisamos fazer isso. O Congresso não pode continuar sendo responsabilizado todos os dias por estar administrando ou não pauta-bomba. É por isso que eu disse que aqui no Senado não vai ter pauta-bomba. Obrigado.